Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um React aqui do Razia e hoje a gente vai falar de Peugeot. Hoje é o dia da gente falar desse 408 aí que fez um barulho aqui no Brasil. Vamos ver se ele vai ser importado, a gente não sabe ainda se ele vai agradar os brasileiros. Mas antes disso, se inscreve no canal aí do Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Bem, meu nome é Luiz Razia e agora a gente vai ver aqui o Peugeot 408. Vamos ver o vídeo que eles soltaram. Só um ponto viu galera, foi difícil achar um vídeo com o interior do carro, a gente teve que caçar. Inclusive eu entrei no Press da própria montadora, que é a Stellantis, agora dona do grupo, e lá não tinha o vídeo com o interior do carro, a gente teve que achar no YouTube. Então vamos fazer o React aqui agora desse carrinho aqui e eu vou falar para vocês um pouquinho mais dele. Bem, super legal o design do carro, com certeza para os brasileiros seriam bem aceitos esse carro. Deu para perceber que ele vai ficar entre o 3008 e o 5008, a gente não sabe exatamente se ele vai concorrer um com o outro. Olha o interior do carro, meu, muito legal. Ficou muito moderno. Você vê que todo o painel ali, vamos voltar aqui, todo o painel aqui dentro do carro, ele é touch e com as luzes em referência àquilo que está sendo mostrado. Então a gente tem aqui, música, clima, navegação, para espelhar o celular para o botão, ou seja, esquece aquele cabinho chato do Apple CarPlay. Os carros agora estão vindo já com o espelhamento sem precisar do cabo, que é a coisa mais natural que a gente gostaria de ter no carro. Então tem todos esses botões aqui em touch, a gente tem a tela e também o cluster central, que é aquele que o piloto usa, que aparece ali na sequência, todo de forma digital. Pô, o interior ficou muito bacana. A traseira, vamos lá, a traseira não lembra um pouquinho a X5? Sabe a X5 que ela tem uma caída coupé assim e tem aquele farol seguindo toda a traseira do carro? Os caras meio que fizeram algo nesse tipo aí, a traseira do carro. Mas ficou muito legal. Aí mais imagens do interior do carro. Falando do interior do carro, ele tem nove câmeras ao redor de todo o carro para o sistema de condução semi-autônoma. Isso dá leitura de faixa, controle adaptativo de velocidade, frenagem autônoma, frenagem com cancelamento de pedal em freio acelerador. Então tem vários sistemas de adaptação aí para você ter uma condução semi-autônoma no carro com nove câmeras e dez radares. Interessante que, não sei se você sabe, mas a Tesla não usa mais radar. A Tesla usa somente câmeras. Então não sei porque eles colocaram radar aí, talvez a tecnologia de cada montadora. Interessante falar isso que está aparecendo aqui agora, que essa versão que está sendo mostrada aqui para a gente é uma versão híbrida, mas terá também uma versão inteiramente a combustão. Vamos lá. A versão híbrida tem um motorzinho elétrico junto com aquele motor que a gente já conhece aqui, o THP, de 180 cavalos até 225 cavalos. A versão somente a combustão são 130 cavalos, o que para mim não é muito legal. Um carro desse tamanho, desse porte, ter 130 cavalos apenas, o de 225 me agradaria. Olha lá, mais um ponto legal, tem o carregador por indução, as rodas sempre bom gosto, a Peugeot sempre teve muito bom gosto para as rodas e o design dessa roda aí não deixa a desejar. O carro em geral, ele é meio que um grande SUV com um caimento cupê ali na coluna C, o que deixa o carro com um aspecto esportivo, apesar dele ser um SUV, ele não se decidiu aí o que ele é. A logo já vem com essa nova disposição da Peugeot, um pouco mais marcante, com a logo grande, tanto na parte traseira quanto na parte dianteira. Olha aí, esse é legal, né? Geralmente quando a gente fala em carros híbridos, a gente tem três tipos, o leve, o híbrido plug-in e aí o 100% elétrico. Nesse caso aqui, ele é o híbrido plug-in, ou seja, você pluga ali para carregar, ou seja, ele tem realmente autonomia 100% elétrica até ele ligar o motor a combustão, o que alguns carros não possuem. Por exemplo, a gente tem o Prius aqui no Brasil, que ele é considerado híbrido leve, ou seja, quando você está andando com o carro, ele vai ao mesmo tempo abastecendo ali a bateria, sempre que você plugue no carro. Alguns pontos interessantes desse carro aqui, ele tem 578 litros de capacidade no porta-malas, ou seja, é um baita de um porta-malas, mesmo com esse caimento cupê, ou seja, não vai faltar o espaço para as suas bagagens. Outro ponto é que o carro vem com rodas de aro 17 até aro 19, você pode escolher a versão que você compra ali, além de você ter seis cores disponíveis também no veículo. Bem, aqui mostra um pouquinho mais no interior, voltando ali àquela parte do cockpit, eles chamam dessa versão, a versão GT, com cockpit 3D, ou seja, tem uns elementos ali de gráficos 3D no cluster central para quem está dirigindo. O interior do carro realmente ficou bem minimalista e bem legal. O câmbio são de oito marchas automático, que é uma coisa que a Peugeot acertou agora. E a gente tem que entender que, mesmo o grupo Stellantis, fazendo parte do grupo Fiat e tal, a Peugeot tinha uma parceria com a BMW para fornecimento de motores, principalmente nesses motores THP. Agora, a gente não sabe se nessa parte híbrida vai continuar essa parceria, se esse motor vai ser um motor inteiramente novo ali, desenvolvido pela própria Stellantis, ou vai ter essas parcerias com as montadoras alemãs, que fazem um excelente trabalho, inclusive esse câmbio de oito marchas. Aqui tem algumas fotinhas dele de frente, olha como é que ficou. A grade tem esse elemento 3D aqui, que eu acho que ficou bastante legal. O nome do carro vai na frente também. Isso é uma novidade, hein? A gente só tem a Range Rover com o nome na frente, alguns outros carros. Esse tem o nome na frente ali, 408. Pô, ficou legal esse toque aí. Além disso, você tem esses LEDs aqui, o que eles chamam de DRL diurno, com o caimento completamente na vertical. E a traseira também do carro, como eu falei pra vocês, eu acho que ficou parecido ali com a X1, né? Com a X5, desculpa. Mas, sei lá, tem um design peculiar. O caimento cupê desse carro ficou bem legal mesmo. Você vê que ele tem esse caimento cupê, e ao fim ele faz um ducktail, que a gente chama, né? Como se fosse um bico de pato ali, fazendo uma asinha, provavelmente pra melhorar a aerodinâmica. Mas, olha o design dessas rodas, cara. Ficou muito legal essas rodas. Deve ter algum propósito aerodinâmico também, essas rodas aí, pra serem assim, tão bonitas e bem desenhadas. Gostei desse carro aí. Agora, se vem pro Brasil ou não, a gente não sabe. Nem preço a gente sabe desse carro. Mas, eu imagino que ele vai ser na casa dos 300 mil reais. Com certeza. Um carro tecnológico desse, com tecnologia híbrida, ou até mesmo com câmbio, parte de dentro toda digital. Não é um carro por menos de 300 mil reais, nem longe, né? Agora, você daria 300 pau num Peugeot desse aí, ou você compraria um outro carro nessa mesma dinâmica? Aí, vai ficar na sua opinião. Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Você gostou do 408? Te agradou? Gostou dos números? Acha que a versão híbrida vai chegar no Brasil? Ou só a combustão de 130 cavalos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Você compraria ou não esse carro? Comenta aí que a gente vai responder você pessoalmente. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Mas, antes disso, se inscreve no canal Usados BR, ativa o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo, e também nos siga em nossas redes sociais. Valeu, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho